Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Amigos, com vocês o seu anfitrião Arthur Rubi. Hoje falarei um pouquinho para vocês do último evento que eu fui, as compras que eu adquiri lá e ainda as compras que finalmente chegaram do Wish, que eu falei e comprei na China. Aqui está o capuz e também uma Rider Blade, mas não é essas que eu comprei lá, essas foram as que chegou, as unhas. Antes de começarmos, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Com as Playbill rasgando, má qualidade, você está cansado de ter sempre e tem que refazer nas suas cosplays. Lou Cosmaker, a sua Cosmaker. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Perucas fracas, você paga caro, chega atrasado e está sempre querendo fazer a Cos, chega de última hora e as vezes você não faz. Hizuchan Web Store, a sua Web Store de Wigs e Perucas. Quer saber mais um pouco sobre o mundo nerd, esse mundo geek? Análise de games, séries e filmes, entre outros, geeksal.com.br. Também vou deixar o link da Geek Sal e da Hizuchan aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem copiar aí também. E não se esqueçam, se vocês querem DVDs de qualidade, sem aquelas coisas ruins que vocês acham na lojinha aí do lado, Samurai Anime. A sua loja de DVDs, Action Figures e também outros acessórios. Venha nos visitar. Como eu falei, vou falar sobre o evento que teve. Não, não foi o Anime Friends. O último evento que eu fui foi o Festival do Japão. Foi no final de semana também junto com a F. No próximo ano, no ano que vem, será nos dias 20, 21 e 22, acho. É no final de semana também. O evento foi muito bom, reuniu bastante da cultura oriental. Mais do que o próprio AF, como se diz. Tem bastante coisa, mais do que o AF, mas eu fui lá, aproveitei bastante, conheciam uma amiga nova, revi um velho amigo e formamos um grupo e vamos formar um grupo para cosplay. Por enquanto, isso permanece... é... isso é jeito porque nem eu sei qual será o grupo. A gente vai sortear. Mas, se vocês querem descobrir uma parte... uma parte de quem... de qual será o grupo, acessa o link deles aí, dos canais deles também. Deixar o link deles aqui. E tá... e tá mostrando aqui no vídeo, ó... o Yata, o Yata, o Henry Takemoto Jasa. E a Mandy, do canal, do canal dela. Cala a boca, Amanda. E esses dois canais, são os nossos canais parceiros também. É só... e eles estão... tem ótimos vídeos sempre. Assista os últimos vídeos deles, vocês vão gostar. Agora vamos para as nossas comprinhas do Diego. Opa! Aqui vocês já viram, né? Opa! Tá travada. Opa! Ele travou de novo. Eita! Trava rápido aqui. Eita aqui. O que eu comprei lá. Os últimos dois volumes da segunda temporada de que fosse... apesar de que... mesmo seja que seja os últimos dois volumes do mangá em si, o mangá não possui final. Vou falar pra mim. Nha! O mangázinho aqui, ó. Os volumes 5 e 6. Já tinha o volume... do 1 ao 4 a segunda temporada e do 1 ao 6 a primeira. Ok. Comprei esse... e esse. Agora tem mais pelúcia pra minha coleção. E no Isha também comprei algumas. Comprei o Hayushu e comprei o Aroravux. E no X esperando eles chegarem. E fora além dos... opa! Dos Yves... do Yves e do... e do Nymphia... do Silvio... Eu também comprei esse quadro aqui, ó. Da nossa parceira Mandy. Ela... ela fez. Ela não vai lá, comprou pronto. E tá revendendo, não. Ela fez. A parceira Mandy. A parceira Mandy. O canal Cala a Boca Amanda. Foi ela que fez. Tá bem baratinho. Tem quadro de 15, 16. Tem quadro mais caro. Mas sempre nessa base de preço. Pode ser o que seja mais caro. Pode ser o que fique mais barato. Eu mesmo comprei esse. Pelos 15 reais. Tem alguns, ó. Só que detalhe. Tudo aqui atrás, ó. Tanto autografado, tudo. Falando de quem foi que fez. Tudo aqui atrás. Esse daqui foi tudo que ela fez. Que ela comprou. E como eu falei da nossa... de uma loja parceira daqui de São Bernardo. A Samurai Anime. Aqui, ó. Comprei os meus últimos três DVDs que eu comprei lá. A continuação dos jovens titãs que eu precisava. Só tinha de um ou três. Precisava comprar o quatro e o cinco. E... um novo anime de Castlevania. Castlevania. Sim, lançou quatro episódios e já tem um DVD. É um DVD curto. Só os quatro episódios. Não chega... um pouquinho... um pouquinho. Chega nem duas horas de... de animação. Porém, como informado, que alguns de vocês devem ter visto, outros não. Será feita uma segunda temporada do anime. Já está sendo feita, na verdade. E... será feita uma tempão... um anime do... Assassin's Creed. Quem não gosta de Assassin's Creed hoje em dia, né? Quem não gosta de Assassin's Creed? 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 E não se esqueça de ver os nossos antigos vídeos que estão aqui no canto Os nossos top 7 E o próximo vídeo pra vocês será Os top 7 Que são as piores E as melhores aberturas Ou não Deixa quieto Querem ver as piores? As 5 piores aberturas? As top 5? O canal da Neko Tenshi Ela colocou Esse, é claro, é o top 5 dela E do maluco que estava com ela Que eu esqueci o nome Namorado dela Esse é o top 5 deles O meu top 7 que está aí nos cantos É o top 7 de encerramento E o top 7 de tema Se inscreva no nosso canal Deixem aquele like Tchau, tchau Tchau Tchau